E a identificação mais precisa de casos de câncer está na base de uma nova inteligência artificial que analisa com muita eficiência a complexa organização celular do corpo. Essa tecnologia supera as limitações dos métodos tradicionais, ajudando no combate à progressão da doença nos casos observados. Interessante, não? Vamos conhecer. Um avanço significativo no diagnóstico de câncer foi apresentado por uma equipe de cientistas do Centro Médico da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Eles desenvolveram uma inteligência artificial capaz de analisar a organização celular complexa do corpo humano para identificar doença com uma precisão notável. Diferente dos métodos tradicionais de análise de tecido, que podem ser demorados e sujeitos a interpretações variadas, A tecnologia, batizada de CellGraph, imita a abordagem patológica dos especialistas, mas com maior eficiência. A inteligência artificial é capaz de detectar células e as posições delas, identificar tipos diferentes de estruturas, morfologia e distribuição espacial, criando um mapa detalhado para análise precisa. Os cientistas aplicaram com sucesso a CellGraph em três cenários clínicos. Ela foi capaz de distinguir entre dois tipos comuns de câncer que atacam o pulmão, além de prever a progressão de casos em lesões pré-cancerosas da boca e identificar pacientes com maior probabilidade de resposta a medicamentos específicos. Em todos os cenários, a CellGraph superou os métodos tradicionais. O professor Wang Hua Xiao, autor do estudo, acredita que essa inteligência artificial tem o potencial de acelerar medidas preventivas em populações de alto risco e otimizar a seleção de tratamento para pacientes individuais, tornando o diagnóstico de câncer mais preciso e eficiente. E o Google revelou mais avanços em inteligência artificial com o Gemini, integrando o modelo avançado a ferramentas como Vertex AI e Duet AI, com foco em geração de imagens, aplicações médicas e segurança cibernética. Vamos ver os detalhes. Uma série de atualizações significativas foram realizadas pelo Google na área de inteligência artificial, com destaque para a integração do modelo avançado Gemini em uma plataforma verticalmente integrada e otimizada. Essa plataforma abrange uma infraestrutura de inteligência artificial superescalável, modelos de classe mundial e ferramentas como Vertex AI e Duet AI, para desenvolvedores. Um dos principais destaques é o Imagem 2, uma tecnologia avançada de conversão de texto em imagem, que promete realismo e precisão impressionantes. Além disso, o Google introduziu o MedLM, um conjunto de modelos médicos disponíveis no Vertex AI, que traz a expertise do Google para aplicações médicas. O Gemini, agora disponível no Vertex AI, permite aos desenvolvedores criar agentes de inteligência artificial, capazes de processar informações entre texto, linguagem, código, áudio, foto e vídeo. Há ainda ferramentas para implantar, gerenciar e monitorar esses agentes. Além disso, o Google expandiu o Duet AI para desenvolvedores, facilitando a codificação com inteligência artificial e introduziu a tecnologia generativa em operações de segurança, melhorando a defesa contra ataques cibernéticos. A empresa também anunciou a expansão da indenização que oferece aos usuários como proteção adicional contra questões de direitos autorais.